Fala aí galera, beleza? Estou aqui. É mais um vlog, né? E esse daqui vai ser o primeiro vídeo da nossa série de A Jornada Épica. E beleza galera, já que esse é o nosso primeiro vídeo da Jornada Épica, já vamos começar com coisas épicas. Bom, já começamos freneticamente com o Far Cry 4, galera. Sim, eu comprei o jogo Far Cry 4, vem de dia das crianças, né? Que foi dia 12, é dia 12 mesmo que eu estou gravando isso. E eu ganhei, né? O Far Cry 4 e o... E o quê? E o quê? Vamos ver o que mais eu ganhei. Esse daqui é o Mortal Kombat, que eu já tinha, né? Que eu já mostrei pra vocês. E eu ganhei o... Vou dar uma dica, hein? Ah, já entreguei. Grande, alto, 5. Sim, galera. Eu vou trazer vídeos de grandes, que é alto, 5. Vou trazer corrida, vou trazer mata-mata. Se vocês quiserem, eu também posso até trazer modo história. Não curti, assim, tipo, não curto muito quanto online, mas adorinho, assim. E vocês também podem me passar umas dicas aí, deixem aí nos comentários, ou nos comentários futuramente do vídeo de GTA. Aqui é o Minecraft, que... Aqui é o Minecraft, que... Claro que eu vou trazer vídeos, né? É que eu não tô conseguindo acessar minha conta agora direito. Eu tô jogando nenhuma conta aí do meu pai, né? Aqui é o Plant vs. Homens, que eu já mostrei. E o Call of... Beleza. Sabe esses joguinhos aí que eu tenho? Eu também tenho... O... O Warframe, né? O Warframe. Eu tenho o Warframe. Pera aí, galera. Eu tenho o Warframe. E o... E o Rocket League de jogos, assim, do próprio negócio lá que eu baixei. E também... O... Acho que, se não me engano, o Star Wars Battlefront Beta. O Beta, né? E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Era só pra mesmo apresentar os jogos aí que eu ganhei de Dia das Crianças e que eu vou trazer pro canal, né? Então, isso é, galera. Valeu. Falou. E tchau.